Opa! Arcadia Quest! Cara, esse jogo é bom, viu? Olha, pelo que eu vi Pelo que eu andei acompanhando Vai me dar muitas alegrias Bora ver o que tem dentro dessa caixa Ok, então vamos lá Tirar isso daqui Manualzinho de instruções Rue Book Qualidade sempre excepcional Da CominiOrNot Eles tem um cuidado É esse cheirinho Como eu gosto de cheirinho de boro de novo Ok, esse é o Rue Book Esse é o Campaign Book Eu não sei quanto a vocês Mas quando eu vi os vídeos Ouvi as coisas dele Pra mim me pareceu que o Arcadia Quest É tipo o filho entre o Zombicide E o Mice & Mystics Mice & Mystics pela campanha Na verdade Mice & Mystics pela campanha E os Zombicide Pelos Cenários Meio coloridos assim Enrolagem de dados marotas Tipar um atrás do outro Eu posso estar muito enganado Mas me pareceu Essas aqui são as fichas de personagem As fichas de guilda né Olha só Dá pra tirar uma aqui e depois eu tiro Lá atrás é legalzinho Aqui são os tokens Para serem destacados Para serem destacados Eu adoro destacar esse estreco Marcador de vida Etc, etc Olha eu dei um papelzinho aqui Para você poder marcar o seu Andamento na campanha Coisa que falta no Mice & Mystics né Poder escrever Poder colocar quem venceu Com que item você está Para você poder guardar as coisas E voltar a jogar depois de boa Isso é bom Isso é bom Certamente deve ter para imprimir no site Mas é porque Uma hora isso aqui vai acabar Então é bom a gente poder imprimir mais As cartas Tô louco Cartas e dados Tudo aqui Fechadinho, embaladinho Esses trecos aqui Que é coisa da comida Vou colocar os negócios aqui As miniaturas fechadas Eu vou abrir daqui a pouco Mais uma caixa com nada Igual veio no Star Wars lá Os tiles E mais miniaturas E mais miniaturas Que está pesadinho Caixa com nada Que é só É só para poder dar espaço Espaço não Como é que é Para poder fechar direitinho a caixa Isso aqui então E vamos ver o que tem lá dentro E vamos montar Vamos colocar tudo na mesa Aí está todos os componentes Que vieram na caixa Agora na mesa O jogo é muito bonitinho É tudo muito bem feito Tudo muito colorido É tudo cabeçudo É tudo da hora Aqui tem as fichas dos personagens Dos heróis São 12 heróis que você tem Vai escolher montar a sua guilda A sua equipe de 3 heróis cada Eu já chego lá Cada um com sua habilidade especial Cada um com seus atributos diferentes Cada um com sua miniatura Fantástica Super bonitinha Super linda Aqui temos as fichas dos monstros Vários e vários inimigos Também fantásticos Com suas miniaturas lindas É É Se não for uma miniatura legal Ele não faz Bem que hoje em dia Eles só fazem jogo de cartas É Tá Tudo bem Mas você entende A ideia do nome é boa Um monte de cartas de item Que você conforme você vai avançando Na sua aventura na campanha Você pode ir trocando o item Você vai comprando o item Com o dinheiro que você pega Dinheiro que por sinal está aqui Moedinhas Conforme você vai avançando na campanha Você vai ganhar as moedas Aqui tem todos os tokens Todos os tokens Muitos tokens Tokens de dano Tokens de morte Os tokens de cada uma das guildas Você tem quatro guildas aqui Esses caras aqui A guilda do passarinho A guilda do Pranda Ou sei lá Deve ter um nome Que eu não vi no manual ainda Não cheguei no manual para ver É Não sei se você reparou Mas parte da guilda é muito interessante Porque cada Você tem um espaço para o seu personagem aqui E aí a personagem pode ter quantos itens? Quatro itens Muito bem Ó O item aqui Pega um outro item ali E assim você vai montando É super bacana Fica bem legal na mesa né Na sua frente do personagem Aí você vai tomando dano Você taca dano no personagem Paga um dinheiro Bota dinheiro no personagem E aí assim você vai Bem legalzinho Eu curti Seguri Os tiles Lembra que eu falei do Zombicide lá? É muito parecido com os Zombicide Os tiles cívicos Nove tiles no total Frente e verso Um monte de tiles De negócio de porta Tokens de porta Blah 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 O livro onde você marca a sua campanha O andamento da sua campanha né Porque aí você pode Continuar a jogar depois Com os itens que você tem Como que tá Quem tá ganhando etc E é isso É tudo bem legalzinho Ah isso aqui são Umas bases para você colocar o seu personagem em cima E identificar melhor Quem é quem né Você coloca o seu personagem Eu não tentei colocar ainda Não sei se é fácil de colocar com uma mão só Deixa eu ver se funciona Colocava isso mais pra cá Pra ver se vai Ó Coloco aqui Eu tento apertar Eu tô tentando fazer Eu não tô sentindo nenhum clique Mas é isso A ideia é essa Faz pisa das duas mãos Uma mão só não vai Cara que minha atirou legal né Enfim O jogo é esse Esse é o Os componentes aqui da Quest Como eu tenho falado sempre Eu também vou querer fazer um vídeo Óbvio Eu quero fazer um vídeo Mostrando como é que joga E de gameplay Eu preciso ver vídeos de gameplay Que eu gosto muito disso Mas uma coisa que eu quero mostrar agora também É uma coisa que eu sugiro que vocês nunca façam tá Porque eu comprei algumas coisas extras já No jogo Comprei O dado eu acho que podia comprar já É tranquilo Não tem problema nenhum Tudo bem que você gasta uma graninha a mais extra Mas ó Tem um dado de cada cor da guilda Sabe? Só pra dar um chance a mais Além de mais os atos de defesa E o que é legal aqui são essas moedas de dinheiro Pra substituir com papelão aqui Eles fazem um barulhinho bacana Mas eu achei essa moeda muito mais feita que essa moeda Isso aqui parece mais ouro Isso aqui parece dinheiro Isso aqui parece riqueza Isso aqui não Isso aqui é zoado Eu preferi isso aqui E é por isso que eu falo que não é legal comprar coisa extra Antes de você pegar o jogo e ver Porque se eu visse isso aqui já assim Eu não ia querer comprar esse Eu vi e eu falei Olha que muito louco E aí isso aqui não é legal Comprar coisa extra de jogo É legal você comprar coisa extra quando você já jogou o jogo Gosta muito do jogo E aí você quer algo mais assim Porque você realmente gostou muito do jogo Eu comprar antes assim É uma coisa que eu fiz agora Mas não é costume de jogo E eu só fiz porque Pelos vídeos que eu vi do Arcadia Eu achei tão legal que eu falei Eu quero muito Os toques de coração aqui Eles são bem legalzinhos São bem bonitinhos Pra substituir os toques de vida ali É legal Eu curto essas coisas atrás dele E lógico Já que é pra comprar coisa do Arcadia Quest Eu também comprei um personagem extra Eu queria comprar o MC Hammer O Hammer não tem Não tinha E veio a Zara mesmo Depois a gente pega o Hammer Time Né? E é só isso que eu queria dizer Eu queria mostrar Não liga não Pra sujeira tá Esses fandangos É tudo no... É assim que vem né O jogo vem sempre com esses fandangos E é isso Um abraço pra todos Até mais! Música 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 Música